Já sei que vais gozar que não só uma vez podes ver isso. Só que é que sabes que gosto mesmo de ti, ok? É mesmo difícil ter-te a dizer estas coisas, mas... Não sei, só uma vez fiz isto. Mostra-me que eu também me carrego um bocado. Não vais mesmo voltar? Não vou voltar com as voltas para o convívio. O que é que ele faz um bocado? O que que é que ele faz um bocado? É um bocado é um bocado. É o bocado, onze vó. Não, só vai sempre. Os meus amigos.